Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima e hoje a gente vai falar sobre filmes sobre hackers. Essa é a segunda parte do vídeo, a primeira parte já está disponível no canal e vai estar aqui no fim do vídeo para você clicar e assistir. Mas qualquer coisa você pode assistir ali pelos vídeos já postados no canal. Esse vídeo vai trazer uns filmes mais antigos ali da década de 90 e um filme ali de 2006. O restante, os mais novos já lançados estão lá no primeiro vídeo. Primeiramente, antes da gente começar, eu queria pedir desculpa pela gripe, mas eu tenho que gravar, tenho que produzir conteúdo, não é mesmo? Então, bora para o vídeo. E o primeiro e mais antigo filme da lista é Quebra de Sigilo. O expert em computadores Martin Bishop lidera um grupo de hackers renegados do qual fazem parte. Um ex-agente da CIA, um mago da eletrônica, um jovem gênio e um cego técnico de som. Um dia, agentes do governo chantageiam a equipe para que aceite uma operação secreta. Rastrear uma caixa preta desaparecida. Com facções de todos os lados dispostas a matar pela poderosa caixa, Bishop e sua turma embarcam nas mais perigosas missões das suas vidas. Uma sinopse bem sessão da tarde, mas essa é a sinopse disponível pelo filme. E um outro filme que parece ser muito bom, eu não assisti, mas é o The Net, ou A Rede, mas é mais comum você encontrar como The Net mesmo. Um banalista de informática freelance, cujo colega lhe envia detalhes de um vírus misterioso antes de ser morto, descobre uma conspiração secreta para infectar os computadores no mundo. E é forçada a se tornar uma foragida. A jovem precisa permanecer um passo à frente do assassino que está caçando ela. Além de lidar com o fato de sua identidade ter sido apagada de todos os registros. Bem, esse foi um filme que foi usado como inspiração para os filmes mais recentes, que é Hackers Piratas de Computador. O nome é meio escroto em português, mas enfim. Um adolescente conhecido como Zero Cool é uma lenda entre os hackers, pois com apenas 11 anos ele inutilizou 1.507 computadores em Wall Street, provocando um caos total no mundo das finanças. Por conta desse ato, ele ficou proibido de mexer em computador até chegar aos 18 anos. Mas quando pôde, ele retorna aos computadores, utilizando agora o codenome de Crash Overwrite. Até que se depara com um gigantesco plano, que além de se tornar o autor muito rico, pode incriminá-lo. Assim, com a ajuda de outros companheiros, ele tenta salvar a sua pele. É, há sinopses da década de 90, então são muito boas. Matrix. Esse aqui todo mundo conhece. Matrix, uma superprodução linda, maravilhosa, que tem aí a esperança de voltar para as telas do cinema de 1999. E a sinopse é essa. Um jovem programador é atormentado por estranhos pesadelos nos quais sempre está conectado por cabos em um imenso sistema de computadores do futuro. À medida que o sonho se repete, ele começa a levantar dúvidas sobre a realidade. E quando encontra os misteriosos Morpheus e Trinity, ele descobre que é vítima da Matrix, um sistema de inteligência artificial que manipula a mente das pessoas e cria a ilusão de um mundo real, enquanto usa o cérebro e corpos dos indivíduos para produzir energia. E aí, será que a gente existe mesmo ou a gente está dentro de uma grande Matrix? Piratas do Vale do Silício, de 1999. Bem, esse daqui não é um filme de hacker. É o único filme da lista que não é sobre hackers, mas se você não assistiu, assista. Esse filme é muito bom, mas se você já fez algum curso técnico ou já teve aula de informática na escola, provavelmente esse filme foi passado para você porque ele é um dos mais conhecidos e inspiradores de filmes sobre tecnologia. Apesar dele não falar sobre hacking, eu queria trazer esse filme para cá porque ele é uma referência para muita gente. E esse filme, ele tem a seguinte sinopse. Até o surgimento de Steve Jobs e Bill Gates, a informática era algo distante, que não fazia parte do universo das pessoas comuns. Os dois, ainda estudantes, lideraram uma revolução que integrou os computadores ao nosso dia a dia. Cara, basicamente esse filme conta a história inicial de Steve Jobs e Bill Gates. Para quem não sabe, eram amigos da universidade que montaram o Macintosh. Foi, na verdade, a primeira empresa que era a Macintosh. Hoje, o Mac, ele faz parte da Apple, mas na época era o Macintosh mesmo que teve o primeiro computador, que era a Lisa, se eu não estou enganado, como nome, que era a filha do Steve Jobs. Na verdade, é ainda. É um filme muito bom, do Steve Jobs ou do Bill Gates, eu não lembro, mas eu acho que era do Steve Jobs, a filha do Steve Jobs. É um filme muito bom, que é referência para muita gente e conta o início da história dos computadores pessoais. É incrível, é um filme excelente. Voltando para o tema de segurança, Firewall, segurança em risco. Esse é o filme mais recente dessa lista de 2006. Se você quer filmes mais recentes ainda, no primeiro vídeo a gente fala de filmes de 2010 para a frente, os mais atuais. Jack Stanfield é um especialista em sistemas de segurança de bancos e construiu uma carreira desenvolvendo programas anti-roubos computadorizados para instituições financeiras. Sabendo disso, o mestre do crime sequestra a família de Jack e, como resgate, exige que ele quebre os seus próprios sistemas de segurança e roube 100 milhões de dólares. Esse filme eu também não assisti, ele parece ser um filme de ação, tem um pouco de ação, mas tem um tema de segurança da informação ali rodando por trates. A maioria dos filmes das duas listas eu assisti, alguns não, então eu vou até dar uma olhada. Se você tem alguma dica de filme que não está nem na primeira e nem na segunda lista, deixa aqui no comentário. E se você quiser conhecer novos filmes, dá uma olhada no comentário. Pode ser que não tenha nada, como pode ser que tenha algum filme muito interessante. Então é isso, agradeço pela visualização, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos que gostam desse tema de vídeo. Muito obrigado e até a próxima.